Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu tô toda suada, vocês não reparem não, que eu acabei de chegar da caminhada, tô com roupa de caminhada e eu queria mostrar, eu vou tomar meus suplementos aqui, eu queria muito mostrar pra vocês, já não é a primeira vez que isso acontece da outra vez, eu ia mostrar pra vocês e acabei não mostrando e aí foi passando o tempo e acabei que não mostrei pra vocês sobre o cloreto de magnésio, como a gente descobre se o cloreto de magnésio é realmente cloreto de magnésio ou não deixa eu contar pra vocês, eu sempre compro, quando vejo que a marca é boa, eu sempre compro da mesma marca vou na farmácia ou na loja de suplementos e compro sempre da mesma marca então, o que que acontece? Às vezes eu vou na farmácia ou na loja de suplementos e não tem aquela marca que eu sempre compro e às vezes eu deixo no finalzinho ali do cloreto e aí eu acabo que comprando outra marca pra experimentar tenho um pouco de medo, mas acabo que levando e aconteceu uma vez, agora aconteceu de novo, é a segunda vez que acontece comigo então eu quero mostrar pra vocês, porque tem muita marca, muitas pessoas que infelizmente que enganam eu acho assim, o cloreto de magnésio é tão barato e ainda a pessoa acaba falsificando o cloreto de magnésio se falsifico o cloreto de magnésio, imagina outras coisas deixa eu explicar pra vocês, primeiro, pra gente saber se o cloreto de magnésio ele é verdadeiro deixa eu mostrar pra vocês, eu compro sempre esse da Vitalab eu compro na farmácia de Algarraia eu compro sempre desse Vitalab e eu gosto muito dele, porque ele é cloreto de magnésio mesmo pra você saber se realmente é cloreto de magnésio, você tem que conhecer o gosto do cloreto de magnésio deixa eu falar pra vocês, deixa eu mostrar pra vocês olha, essa é uma cápsula, porque o cloreto de magnésio, aqui é a cápsula o cloreto de magnésio, ele vende em pozinho também é bem ruizinho, tem muita gente que consegue beber tranquilo eu consigo, o meu filho também mesmo, meu marido não encara muito ele não gosta, então eu acabo comprando sempre em cápsula e ele tem gosto de sal, um sal meio amargo, sabe assim não é bom, é ruizinho e o que a gente faz pra saber? pra você saber, você tem que comprar o saquinho do cloreto de magnésio lá na farmácia e pelo menos uma vez, e você conhecer o gosto do cloreto de magnésio pra você poder saber se é verdadeiro ou não e o que que eu faço? Sempre quando eu compro, eu abro a cápsula assim deixa eu abrir pra mostrar pra vocês quando eu compro assim, uma marca nova quando é uma marca que eu já fiz o teste que eu comprovei que é cloreto mesmo dificilmente eu faço isso só se, depois que eu tô comprando assim de um ano, um ano e meio eu tento ver de novo pra ver se realmente aquele produto ainda tá bom, né? então eu faço assim, ó, abri a cápsula, olha, coloco aqui e experimento, não tem jeito é ruim é amarguinho esse, gente, é puro cloreto puro tem como falar que não você sente aquele amarguinho do cloreto de magnésio assim bem ruim mesmo não é gostoso, ainda mais sem água peraí, gente, que eu vou beber uma água só um pouquinho pronto, gente peguei uma aguinha ali na geladeira porque ele não é gostoso porque geralmente a gente toma ele com água, né? coloca o pózinho na água, dá pra beber mas é um salzinho bem bonzinho e o que que aconteceu? eu fui na farmácia outro dia e comprei também, fui pra comprar o cloreto desse daqui e não tinha e me ofereceram esse daqui gente, o daqui ainda é, é tem controle BF BPF é garantido olha aqui, ele é garantido e cloreto de magnésio acho que é Smart Nutrium uma coisa assim a marca, gente eu não gosto de ficar falando mal da marca mas não é mal é que não tem cloreto de magnésio aqui deixa eu falar pra vocês eu paguei 24 reais ele é um preço um pouco mais barato que aqui mas vem menos também ele vem 60 cápsulas e eu comecei a tomar olha, deixa eu mostrar pra vocês no finalzinho ó, que já tá acabando que eu comecei a perceber que as minhas dores de ombro tinham voltado e aí eu falei gente, mas será que o cloreto é falso? eu não tomei ele não funciona aí será que o cloreto é falso? será que o cloreto é falso? e tá dando problema no meu ombro? porque eu comecei a tomar o cloreto de magnésio porque eu comecei com muita dor no ombro à noite assim eu não consegui nem erguer o braço aquela dor terrível e eu comecei a pesquisar porque eu tava tomando anti-inflamatório duas, três vezes por semana eu não tava querendo viver de anti-inflamatório que faz mal também né e aí eu descobri há vários vídeos falando sobre cloreto isso já faz tempo então eu comecei a tomar e essa dor nos meus ombros sumiram só se eu mas quando eu paro de tomar o cloreto de magnésio depois de duas semanas as dores começam a voltar de novo e as dores começaram a voltar e eu falei nossa, mas será? vou fazer o teste vamos lá abrir eu deveria ter feito o teste antes porque eu não conhecia essa marca às vezes é um lote que veio assim eu não posso falar que a marca não presta e tudo mais talvez for um lote mas tudo que você for comprar de cloreto você faz o teste porque o cloreto é muito difícil você se enganar porque o gostinho dele é inconfundível é um salzinho meio amarguinho muito ruim então o que que eu fiz? abri mesma coisa que eu fiz com um outro e coloquei aqui na mão é o único jeito de saber se o cloreto é verdadeiro gente, outros suplementos é mais difícil mas cloreto é muito fácil aí eu já coloquei aqui olha aqui assim e provei e a gente faz o teste é até doce gente não gosto de nada assim é uma farinha parece que tem até açúcar na farinha olha ó comer tranquilamente parece uma maisena com um pouquinho de açúcar gosto de nada já o outro vocês viram a cara que eu fiz né porque tomar o outro puro vou beber água porque fiquei com a farinha aqui na boca mas não tem nada não sinto nada de cloreto de magnésio aqui nada gente nesse frasco aqui dessa nesse magnésio aqui eu não senti nada de magnésio nele nada não tem gosto de magnésio nenhum e eu fiquei muito decepcionada e fui comprar o cloreto que eu sempre compro que é esse daqui ó da Vita Lab não é sempre esse tem de outra marca também vocês terem que eu dar uma olhada gente que eu tenho outra marca que eu compro também e é boa peraí se vocês acham pessoal eu não achei eu fui lá ver mas eu acho que eu já joguei o frasco fora eu devo ter mostrado alguns vídeos suplementos eu acho que suplementos que eu tomo depois dos 40 anos eu acho que deve ser esse vídeo aí deve ter esse cloreto de magnésio PA que eu mostrei pra vocês que é muito bom também e esse daqui que eu compro na Droga High que também é muito bom nunca me deixa na mão sempre quando eu vou provar a cápsula pra ver se é boa eu sinto aquele gostinho ruim do cloreto o gosto é ruim mas ele faz muito bem pra saúde esse daqui já não é pura farinha gosto de nada e eu fiquei bem decepcionada vinte e quatro reais jogado no lixo porque eu vou agora jogar o resto fora eu não sei como eu falei pra vocês pode ser algum lote que deu problema eu não posso falar que essa marca não presta nada que eles fazem não sei não conhecia essa marca essa marca é Smart Nutrium aqui vou até guardar esse restinho aqui porque se alguém me falar alguma coisa aí eu comprovo que realmente é farinha não é cloreto de magnésio não tem como você amenizar o gosto do magnésio ele é ruizinho mesmo não tem como falar que isso é cloreto não é esse sim tem cloreto que é que é o Vitalab gente não tô fazendo propaganda de nada viu eu só tô falando pra vocês pra vocês não serem enganados às vezes como falei pra vocês pode ser um lote ali mas vocês sempre que trocarem a marca ou que forem comprar em cápsula fazem o teste e vocês vão ver se realmente é cloreto ou não antes disso se você nunca usou olha o calor gente que eu tava caminhando então tô continuei suando se vocês nunca usaram se vocês nunca sentiram o gostinho do cloreto então vocês comprem um sachêzinho na farmácia e faz o teste toma ou põe assim na mão e sente o gostinho vocês vão saber se as cápsulas são verdadeiras ou não outros suplementos vários outros suplementos é mais difícil você saber porque a gente não sabe o gostinho mas o cloreto de magnésio ele tem um gostinho específico que é o gostinho mas que faz muito bem pra saúde eu nunca mais tive dores nos ombros nunca mais tive dores na articulação e eu já estava tendo bastante dores aqui a noite assim eu acordava porque doeria muito acordava de manhã levantava de manhã com aquela dor aqui terrível e eu já estava tomando duas, três vezes na semana o anti-inflamatório faz muito mal pro fígado pro cinza então eu tentei o cloreto e deu muito certo e aqui em casa todo mundo usa o cloreto de magnésio e se vocês me perguntarem se vocês forem me perguntar aí nos comentários eu tomo duas cápsulas de manhã e duas cápsulas à noite ele é relaxante é bom pra tomar à noite mas como eu sou bem hiperativa eu tomo durante o dia não me faz nada porque dizem que às vezes pode dar sono uma coisa ou outra pra mim não dá sono pra mim é normal então eu tomo ele junto com os outros suplementos e que tem aqui no canal um vídeo eu falando pra vocês de suplementos que eu tomo depois dos 40 e é isso aí eu espero que vocês tenham gostado espero ter ajudado vocês desculpa aí com essa cara de caminhada que fui dar uma caminhada e cheguei aqui pra tomar os meus suplementos e eu falei não vou gravar assim mesmo pra alertar o pessoal sobre os suplementos e sobre o magnésio né específico aqui o magnésio o magnésio porque ele não tem como a gente ser enganado é só a gente provar e a gente vai saber que gostinho ou tem magnésio ou não tem aquele outro não tem infelizmente se gostaram do vídeo pessoal dá um joinha aí até o próximo vídeo fiquem todos com Deus e tchau tchau